Música Para mim é motivo de muita alegria Primeiramente agradecer a Deus Agradecer a Deus por tudo o quanto Ele tem feito comigo Nesse momento Eu quero agradecer A minha família A minha esposa A minha mãe E ao meu irmão que ainda estão comigo Mas Essas pessoas Todas Que contribuíram Sempre com a minha vida Sou filho de Solana Nascido em Solana Tenho uma história em Solana E conheço toda a população de Solana Que essa festa Ela representa não só a mim O momento de Tudo o que a saúde precisa para atender vocês Em todo lugar Em todo lugar Aqui pela redoneza de Solana Na área rural Em qualquer lugar da cidade Então está ali Está ali né Um ônibus completo Só para a área de saúde Só para Esse povo de Solana Que está Te amo Te amo Enfim Em tudo Gratuito Salve Alipomas Pra tear José Aí Alipomas 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 naquela pessoa que não presta. Eu vou dar um conselho, um conselho a isso aqui. Quem tá gostando do show do Mariana levanta a mão. Eu vou dar um conselho, um conselho a isso aqui. Eu vou dar um conselho, um conselho a isso aqui. Ataquei ele, todas que você vem me ver. É um surdo que faz aquilo que acontece. Muitas coisas... Que sabe que sabe? Não me conta... Vocês estão prontos para pedir fotos, pessoas? Vocês estão prontos para fazer uma viagem no tempo? E stories... E gente... Nossa viagem... Começa a lutar... Completely!! Agora a gente começa a construir Estímulo nítido de sucesso E evolução Descobre a soneguer A gente estávamos juntos Pouso o familiar Atombra ciena delusão A sécula 60 Forro Para melhoria Forro Para melhoria Para o nosso ataque É uma abordagem A cada gente está na rua É uma abordagem Assim para queremos Para um ser de vez Cronelando de sucessos É claro que não continua a se sentir O que é o show? Se eu passei a essa dança A mata com a intenção parece um clube Em 2005 teve o brilho que tem um fiscal da plana gravada Sou jovem que caga um tempo A recomeçar a vida, a coração parece louco A merda, a morte, a morte, a morte, a morte, a morte Em 2009 teve o brilho que se fuga A morte, a morte, a morte, a morte, a morte A morte, a morte, a morte, a morte, a morte Em 2014 teve o brilho que tem um pedido De que estar em cada vez, a morte, a morte, a morte De que estar em cada vez, a morte, a morte Em 2014 a bunda me abre o seu quarto de veneno A história da minha vida, a morte, a morte, a morte A morte, a morte, a morte, a morte Puxa o fone dele! 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 Eu quero as mãos, as mãos em cima da mão É você, Vanessa Eu quero as mãos, as mãos em cima da mão